Oi gente, hoje eu vou falar sobre o filme Vingança de 2018 que eu ouvi dizer que ia ser como se fosse Doce Vingança, que tem três que eu adoro adoro esses filmes assim de vingança, de matar quem te fez mal parece até coisa de sádico né mas eu acho bem interessante tá, daí eu baixei uma vez, só que eu tinha baixado sem legenda daí eu disse, ah, sem paciência de ver, só em inglês né daí baixei de novo, baixei, tá, direitinho fui ver, no começo tá, legalzinho é um casal que o cara é casado e uma guria vai com ele pra uma viagem diferente num lugar e tal e os amigos dele iam encontrar ele depois só que eles acabaram indo antes e viram a guria e um desses amigos estupra a guria só que eu, como eu achei que era igual o Doce Vingança eu pensei que todos iam estuprar ela ia ser uma coisa muito mais dramática então essa parte assim, não foi tão quanto eu achei que ia ser e daí eles tentam dar o fim da guria ela cai num, num penhasco e daí tem um galho assim e ela cai no meio assim e fura toda a barriga dela e eu achei isso uma coisa assim muito, tipo não tenta forçar tanto assim ficou muito forçado não tem como a pessoa sobreviver a um buraco desse tamanho na barriga furando tudo né eu achei muito fora assim da realidade e daí ela foge desse buraco pulando e faz igual o Rambo 3 que vai na caverna e meio que bota fogo na barriga eu achei, sério, muito legalzinho o filme mas ele é bem estranho a atmosfera dele é muito parecida com a do Neon Demon que eu gosto até do filme e tal com a Annie Fennig mas é uma atmosfera com umas músicas diferentes uma batida como se fosse de rave assim aquelas batidas eletrônicas não tem uma música assim todas as cores tudo é bem parecido com o Neon Demon também o psicológico do filme até é legal porque tu pensa a guria sofreu tudo aquilo agora ela vai se vingar só que também a vingança dela não é nada demais é só realmente matar os caras não é que nem o Doce Vingança que ela pega e planeja um pano pra torturar os caras e daí é uma coisa muito mais sádica uma coisa muito mais então assim o que eu posso dizer eu achei legal o filme mas eu achei que poderia ter sido muito melhor e que não devem comparar com Doce Vingança porque não tem nada a ver só por causa da situação e mesmo assim não é parecido os três filmes que tem são bem diferentes desse da vingança né e também se vocês quiserem ver tem o filme original mesmo do Doce Vingança de 1900 e pouco acho que 70 80 e poucos e é A Vingança de Jennifer o nome daí depois fizeram o remake que é o Vingança 1 Doce Vingança 1 e depois fizeram os outros então o remake de Doce Vingança é de Vingança de Jennifer eu até gostei mas é bem anos 80 assim aquela base assim mas eu acho bem interessante e é isso que eu tinha pra falar pra vocês que não sei eu não gostei tanto desse filme não e tá difícil um filme bom mesmo hoje em dia né então beijo pra vocês até tchau